Hoje, dia 4 de agosto, terça-feira, no Culto do Cristão do Lar, do ano 2020, estamos fazendo um trabalho de leitura, de gravamento, gravando, fazendo todo um trabalho que foi feito em 1970 e pouco. Hoje, depois de quase 50 anos ou mais, tentando passar a limpa essas mensagens, poesia, romances. Isto aqui são textos que ele escreveu por 50 anos, todos eles eram armazenados em pastas como estas. E a gente escolheu um texto aqui chamado Na Tela da Vida. Na Tela da Vida foi escrito em 2 de 12 de 79, nós estamos em 2020. Quem assina o Espírito está ali. Está textografado, você vê do jeito que está indo. Na Tela da Vida. É isso aqui, não tem rascunho, né? Essa é direta, né? É. Diz o seguinte, Na Tela da Vida. Certo homem robusto, de aparência bem definida, prostrou-se um dia de joelhos, suplicava ao Senhor do Céu para pedir a misericórdia para sua filha. Não obstante a sua solicitação rogativa, parecia que o céus não lhe atendia. Assim o suplicante orou com mais fervor, até que de repente apareceu na frente um anjo de forma de uma luz. Aproximou-se o enviado, afaga-lhe a cabeça. Em forma de pensamento, fala-lhe no íntimo do coração. Meu filho, o que queres? Já possuís tanta vitalidade, saúde e aparência? O que queres mais? Responde o anjo, angustiado. Anjo bom, suplico, suplico ao pedinte. Sinto-me enfraquecido, meu coração está despedaçado, minha alma não tem mais vontade de viver. Sinto que a vida para mim de nada mais vale. Sinto-me enfermo, fraco, doente e já não tenho mais força para supostar tanta angústia e sofrimento. Assim falava o homem para a entidade e ao seu coração para que fosse ouvida as convertidas. O que queres, afinal, responde o anjo. O homem, camisbaixo, soluço, falou-lhe. Anjo bom, que me escuta, como vê seu aparente-me forte e com saúde. Mas se procurar e sondar os meus sentimentos, verá que não passa de um trapo humano, enfermo ou mental. Podes ainda perceber que a minha doença não é do corpo, e sim da alma. E ainda mais tenho uma filha. Minha filha está nas últimas dias. É à beira da morte, nada posso fazer. Vejo-o morrendo a cada instante. Não possui nenhum meio para libertar-lhe de tão infame dor. Assim falava e transmitia todas as angústias que existiam dentro do seu coração, que era o sofrimento de sua filha. O anjo, após ouvir o atentamento, pensou, pensou, procurou-lhe sondar o íntimo de seu pensamento, e a seguir concluiu. Pois bem, meu irmão, de pronto, nada posso fazer, mas, no entanto, posso prometer-lhe o seguinte. Irei até o Pai Celestial para receber mais informações e voltarei assim que puder. Se me prometer esperar, eu voltarei. O homem só lançava cada vez mais. Mas, como quem estivesse conversando com a autoridade, capaz de solucionar o problema da vida, nada respondeu e com a cabeça apenas acenou positivamente que aguardava o recreto e a resposta celestial. Não muito tempo passou, e eis que novamente o anjo, como houvera prometido, retornou ao lugar e procurou aquele que antes houvera suplicar a misericórdia divina, mas em vão, não a encontrou. No lugar combinado, e passou, ao andar por aqui, para ali, de lá para lá, e sentiu-se um pouco desapontado, por não encontrar ali quem houvera, houvera tanto suplicar da misericórdia divina. Mas, o anjo não se cansou, e continuou a busca, andava, procurava, perguntava, até que resolveu voltar ao céu e contar o que tinha acontecido. O anjo não tomou a direção do alto e reiniciar a jornada de retorno, voava, voava. E, nisso, seus olhos fixos na terra, notou que uma pequena aglomeração de pessoas ali se encontrava, e logo percebeu que ali se encontrava quem ele estava procurando. E, com ansiedade, retornou imediatamente àquela direção e, em seguida, colocou no meio deles. Qual não foi o seu espanto que, logo, ao deparar com aquele homem em luta corporal e desigual, com outro irmão seu, em desavença familiar, e assim o surrava tanto que, após satisfazer a sua brutalidade e suposta defesa, o deixou quase morto. Com o pretexto de estar defendendo o Senhor do Céu na glória eterna, muitos dos presentes registraram o corrido naquela cena de dolorosa e que deixavam marcado aquele grave incidente, pois, logo a seguir, vieram saber que aquele pobre agredido acabaram de falecer, não suportando os ferimentos sofridos pela agressão. O anjo a tudo preservava. Muito triste com os acontecimentos e sem condição agora de solucionar um novo problema, surgido, retornou em direção ao pai celestial e, desapontado, voltou, contou tudo o que tinha visto. Um homem havia voltado ao lugar culminado e, ali, estava postado dos joelhos a pedir proteção e perdão dos pecados cometidos e esqueceu, acima de tudo, do amor ao próximo que constantemente vivia a suplicar a proteção divina. Amigos, assim o retrato da vida. O homem forte como aquele que, em todas as condições espirituales, para ajudar os seus irmãos, em Deus, não obstante a diversidade e crença, ele pede ao anjo amigo que o proteja. Mas, logo, como uma fera, ele se atira contra os seus irmãos que não pensam com ele, massacrando, exterminando e devorando até a morte em defesa do nome de Deus. Pediu, 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 não virou nada, não fez nada, não aconteceu nada. É o caso do... Isso daí é um caso do religioso fanático. Ele mata em nome de Deus e acha que não fez certinho ainda. Hoje em dia, o pessoal lá do Oriente, principalmente na região da África, a pessoa é cristã, entre aspas, cristã, assim, aceitou Jesus e tal, os outros que seguem lá a outra linha de pensamento... Tem que morrer agora. ...pevem as pessoas... Não, na época das cruzadas, saia para matar, os cristãos saiam para matar. Mas agora, lá, o que está acontecendo? As pessoas que se convertem para o cristianismo, quando eu falo cristianismo, segue essas linhas evangélicas, eles pegam a pessoa e queimam viva, põem assim no chão, joga galho, como se fosse madeira, assim, e queimam viva. Está acontecendo isso agora, em 2020. Deixa eu ver como é que... É interessante esse tipo de coisa. Bom, vamos para outro texto. Vamos lá.